Acabamos de lançar a formação Photoshop para a web e as redes sociais. Este curso, nós vamos abordar o essencial do Photoshop, portanto, para quem quer dar os primeiros passos no Photoshop, mas também vamos ver como é que pode criar conteúdos para as diversas redes sociais, desde a personalização das diversas contas, as covers, capas, as imagens de miniatura e outro tipo de imagens, bem como as imagens que deve publicar em cada uma das redes sociais, que têm dimensões e formatos diferentes. Para além disso, vamos também aprender a utilização de efeitos, manipulação e ajustes no Photoshop. Vamos também abordar o Photoshop Mobile, que vai poder editar imagem através do vosso smartphone ou tablet e também criar imagens animadas, GIFs, para utilizarem várias redes sociais, como o Pinterest, o Twitter, o Google+, e brevemente também no Facebook vai permitir este formato e também no seu website ou em e-mail marketing, na newsletter. Portanto, com esta ferramenta vamos aprender a produzir imagens mais atrativas, de uma forma simples, mesmo que nunca tenha trabalhado em Photoshop, vai conseguir criar imagens fantásticas, únicas, para atrair ainda mais visitantes e público no mundo digital. Inscreva-se já! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus